Hitler, Alemanha nazista e tudo sobre a Segunda Guerra Mundial, aqui no Bom de Orelha. Gente, ó, existem muitos resumos aí sobre a Segunda Guerra Mundial. E muito já foi contado, já virou filme e muito debatido aqui no YouTube. Mas vocês conhecem mesmo o relato dessas pessoas ou de como ocorreu essa guerra? Então a dica do Bom de Orelha é você começar lá no princípio. O que deu essa impulsão, por exemplo, do povo alemão ter eleito uma pessoa como Adolf Hitler? A gente tá falando do audiolivro O Assassinato do Arquiduc. Esse audiolivro fala da Primeira Guerra Mundial. Mas é o estopim pra que tudo ocorresse, pra que chegasse aos finalmentes, onde o povo alemão, extremamente desiludido, seguisse um líder com promessas grandiosas como Adolf Hitler e acabasse da forma que acabou. Então se você ouvir esse audiolivro, o bacana é você começar a ouvir os relatos da Segunda Guerra Mundial através dos sobreviventes. E um bem bacana é o Depois de Auschwitz, de Average Lows. É um audiolivro extremamente delicado que fala sobre como ela conheceu Anne Frank antes de ir para o campo de concentração e depois sua relação do pai da Anne Frank, o Walter Frank, com a sua mãe. E isso vai ajudar, por exemplo, que eles construam um memorial da Anne Frank e possa divulgar o diário de Anne Frank pra que a gente conheça um pouco da atrocidade do que foi a Segunda Guerra Mundial. E se você já ouviu falar da Anne Frank, conhece a Anne Frank, já leu o diário de Anne Frank e quer saber um pouco mais, então escute o audiolivro Os Sete Últimos Meses de Anne Frank. O que é que se trata esse audiolivro? São vários relatos de pessoas que foram mandados ao campo de concentração que conheceram Anne Frank ou viram ela extremamente de passagem, um momento muito especial ou trágico dentro do campo de concentração ou teve a oportunidade de conviver ela nos últimos meses de vida. Há outros relatos de sobreviventes do Holocausto, como o audiolivro Eu Sobrevivi ao Holocausto, escrito por Nanette Blitzkönig. Ela é uma sobrevivente da guerra, ela mora aqui no Brasil, e ela passou também pelo campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. É bem bacana esse audiolivro. Agora você quer conhecer um pouco da Segunda Guerra Mundial através de um romance de ficção? A gente vai falar de um romance bem bacana, que é o Dois Irmãos e Uma Guerra, de Ben Elton. Gente, esse romance é incrível. Ele fala de dois irmãos que foram separados no nascimento e cada um foi para um lado da guerra, ou seja, um entrou no partido alemão nazista e o outro era judeu. Agora imagina a história desses dois irmãos se reencontrando e se redescobrindo como irmãos. O livro é extremamente marcante, o livro é extremamente lúdico, sensível, vale a pena ouvir. E você já ouviu falar de Reinhard Erdrich? A gente está falando do audiolivro O Carrasco de Hitler. Reinhard foi um dos comandantes, junto com outros membros da SS, que criou a solução final, ou seja, que vai levar ao holocausto, vai levar às prisões dentro dos campos de concentrações nazistas. É a pessoa que criou a ideia de extermínio de milhões de judeus. O audiolivro conta a trajetória desde o seu nascimento até a entrada no partido nazista e o atentado à bomba que causou a sua morte. É um livro bem marcante até para você entender um pouco sobre o processo nazista de guerra, de destruição e do holocausto. Às vezes a gente precisa se aprofundar um pouco mais para conhecer um pouco da história. Para quê? Para que ela não venha a se repetir, né? Então, se você quer adquirir mais conhecimento com profundidade, é só ouvir um desses títulos da Toca Livros. Você já sabe, né? Dá um like aqui, curte o canal, se inscreva, mostre para seus amigos, bata na sineta para ter mais informações de novos vídeos e até o próximo Bão de Orelha! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros! Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser! Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like! Toca Livros! Contando histórias para todos! News! E aí